Iago é um matador de aluguel que agora está na cadeia, que é o lugar de bandido. É lá que tem que ficar quem apronta, não é verdade? Ele é suspeito de matar mais de 20 pessoas. E uma das vítimas do assassino é Fernando. O rapaz teria sido morto a mando do ex-patrão Carlos Henrique, conhecido como Kaique. Tudo porque Fernando processou Carlos Henrique para receber os direitos trabalhistas. Carlos Henrique está foragido, mas já Iago, que cometeu crime em Pernambuco, foi preso no Paraná. E levado de volta para onde tudo aconteceu. Mostra aí a foto do procurado. Esse aí. Então, está vendo o denúncia aí embaixo? Pois é, pode denunciar mesmo. Se você sabe onde ele está, não perca tempo. Ele tem que ser preso imediatamente e a polícia está precisando da sua informação. Ninguém vai saber que foi você que ligou, seu nome vai ser mantido em sigilo. Então, faça a sua parte, tá certo? Então, quanto à reportagem, você vai ver agora. Põe no Cidade. Foram 36 horas de viagem do sertão pernambucano até Arapongas, no norte paranaense. O jovem de 20 anos não demonstrava nenhuma reação, nem mesmo cansaço, da longa distância. Iago Rodrigues Oliveira diz que é mecânico, mas para a polícia, o rapaz é um matador de aluguel. Na delegacia, o rapaz preferiu o silêncio. Então, nada a declarar não, só no juiz. O advogado, pago pela mãe de Iago, garante que o cliente é inocente. Mesmo assim, ainda não tem ideia de como fazer para desqualificar as provas reunidas pela polícia. O jovem é apontado como o assassino de pelo menos outras 20 pessoas em Pernambuco. Em Arapongas, o matador fez mais uma vítima. Os passos do crime foram registrados por câmeras de segurança. As imagens feitas em Aricanduva, distrito de Arapongas, mostram um carro preto que segue de perto o caminhão da coleta de lixo da cidade. Fernando Begali, de 30 anos, era o motorista do caminhão. Os veículos viram em direção a uma rua que não tem monitoramento. Pouco depois, Fernando é assassinado brutalmente com sete tiros. Após o crime, o carro preto aparece em um posto de combustível. Iago, que está no banco do passageiro, sai do carro e vai para a loja de conveniência, acompanhado de Carlos Henrique Delvecchio Artacho, de 23 anos. O rapaz é um conhecido empresário da cidade, com fama de valentão. Eles tomam um lanche e se encontram com o pai de Carlos Henrique. Conversam e momentos depois vão embora. As roupas usadas por Iago no dia do crime foram apreendidas na casa dele, em Trindade, no interior de Pernambuco. E também são provas da participação do jovem no assassinato. A polícia fez ainda o cruzamento de linhas telefônicas, que coloca Iago e Carlos Henrique na cena do crime. O motivo para tamanha crueldade seria mais que banal. Fernando era funcionário do empresário e resolveu entrar na justiça trabalhista para requerer alguns direitos que não foram pagos. A ação, no valor de 50 mil reais, custou a vida do pai de família. Em Trindade, os policiais aqui de Arapongas ouviram três pessoas que colaboraram com as investigações. Foi descoberta uma rede criminosa de pistolagem, uma verdadeira indústria da morte, na qual Iago faria parte. Um bando considerado bastante perigoso. Inclusive, na volta para o Paraná, os policiais foram escoltados pela polícia pernambucana, até a saída do estado. Este vídeo mostra a aglomeração de pessoas na porta da delegacia, em Trindade, pacata cidade de 30 mil habitantes. Já em Arapongas, a família de Fernando fez questão de recepcionar Iago na porta da delegacia. A mãe da vítima conta que a prisão do pistoleiro foi um presente. É no abraço que parentes e amigos de Fernando buscam conforto, além de esperanças para conseguir justiça. Ele fez por dinheiro, ele fez porque ele é mau, não sei porque ele fez, mas para a gente nunca vai ter explicação. Ele simplesmente acabou com todos nós que estamos aqui. E mesmo pelo vidro, a família ficou frente a frente com um assassino. Ao contrário do que muitos pensavam, não houve tumulto. Mas o sentimento foi incontrolável. O Fernando poderia estar aqui, um rapaz novo, mata as pessoas, família, destrói tudo. Mas a gente sente assim também, que agora ele vai estar no lugar que ele tem que estar, porque ele não pode viver na sociedade. Ele não tem condições de viver junto com gente, porque ele só tira a vida. O jovem empresário, acusado de ser o mandante do crime, continua foragido. Outras pessoas podem ter participado do assassinato, inclusive o pai de Carlos Henrique. Bom, aquela mulher falou tudo, né? O matador está no lugar onde ele tem que ficar. Agora eu espero que a justiça não solte, né? Porque eu vou te contar, vai aliviar-se para bandido. Nunca vi, mas que ele fique lá e que ele não saia de lá é nunca. Agora eu vou te contar, vai aliviar-se para bandido.